Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Time aliado super impulsionado! Banco de bônus aliado! O impulso do seu time já era! 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 Seu dinho está impulsionado O jogo está pau a pau Time aliado e super impulsionado Banco de bônus disponível Planta, cospe, cospe, pronta O impulso do seu time terminou Banco de bônus aliado Banco de bônus aliado VITÓRIA!